Bom pessoal, a gente está aqui com o FH aqui do Banda Larga Acabamos de retirar esse kit aqui, para instalar o nosso kit Nós vamos instalaçando qualquer tipo de caminhão, é só ligar e agendar Consegue resguardar a altura que você quiser Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal